A solene celebração de Corpus Christi aconteceu nesta quinta-feira, dia 30 de maio, nas diversas paróquias da Diocese de Castanhão. A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, celebrada pela Igreja, foi instituída pelo Papa Urbano V, em 1264. É recordada a instituição da Eucaristia, quando Jesus abençoa o pão, dá graças ao Pai e o distribui aos seus amigos, dizendo Isto é o meu corpo, tomai e comei. Inspirados pela rica tradição religiosa e cultural, os artistas de Capanema deram vida aos tradicionais tapetes coloridos da festa de Corpus Christi deste ano. Guiados pela Carta Pastoral de 2024, de Dom Carlos, e pelo tema da Campanha da Fraternidade, que fala da amizade social, os moradores de Capanema uniram suas mãos e corações para criar obras de arte que agora enfeitam as ruas da cidade. É um prazer enorme receber Jesus na minha porta, né? E dizer muito obrigado pelo ano inteiro que Ele nos dá. Só agradecimento, graças a Deus. É a primeira vez que eu participo da festa, mas a turma já falou que é uma festa grandiosa todo ano. Inclusive, a gente faz questão de manter a tradição de ter uma parada aqui. Então, é isso aí. Cada ano vai ser melhor e é uma satisfação o Banco da Basônia participar desse evento maravilhoso. A Eucaristia, vista como a fonte do amor fraterno, foi o tema central que impulsionou os artistas a expressarem sua devoção através de desenhos e cores vibrantes nos tapetes estendidos. Desde a coordenação do casal Vinícius Santos e Angélica Silva até o apoio direto de 450 jovens. A comunidade se uniu para criar uma celebração visual única. A procissão que é hoje patrimônio cultural e material do Estado e que a cada vez mais se transforma nas maiores processões do Copos Cristo de todo o Brasil. Poder estar aqui como cristão é razão de profunda alegria e momento de renovar a paz espiritual, momento de agradecer as graças alcançadas e reafirmar os valores de Jesus Cristo. TV Mãe de Deus, um canal da unidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL